Quando eu era mais jovem, eu me submetia a muitas situações que eu não me sentia bem, mas não tinha jeito. Por exemplo, empregos que me faziam muito mal, mas ia dar ruim se eu saísse desses empregos sem ter outro na mão, porque eu tinha que pagar minhas contas. Pessoas que me faziam muito mal no trabalho, mas eu era obrigada a conviver com elas. Depois que você se aposenta, depois que você tem uma vida simples, você começa a analisar tudo o que pesa na tua vida, tudo o que te faz mal. Sabe aquele sapato apertado? Você não quer mais aquele sapato apertado, igual você não quer aquela pessoa que te aperta. Sabe aquela roupa que te pinica, que te cutuca? Você não quer mais uma pessoa que te cutuca. você quer uma vida mais leve, você quer pouca bagagem. E assim eu estou no auge dos meus 67 anos. A maturidade traz muito isso. E a segurança da aposentadoria que te paga as contas, você fica mais segura ainda. E você vai eliminando pouco a pouco as coisas que não te fazem bem. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu eliminei na minha vida e me deixaram muito leve, muito suave. Porque terceira idade, já temos problemas de saúde e ainda carregar um peso desnecessário. Não, não façam isso. Ah, mas tem apenas alguns itens que eu eliminei, porque a lista é bem grande. Vem comigo, eu sou a Rosana e você está no mais 60. Posso começar a gravar? Você vai ficar quietinho? Não vai mexer nas almofadas? Vai ficar bem quietinho? Então tá bom. Essas duas primeiras coisas que eu eliminei me fizeram muito bem. A primeira delas, eu cheguei até a pensar que eu era uma pessoa antissocial, uma pessoa enjoada, uma pessoa fresca. Mas depois eu parei pra analisar, eu não sou não, de forma alguma. Mas até cheguei a me questionar, sabe o que é? Viagens, pequenas viagens de excursão. Eu morei num condomínio que tinha um morador que tinha uma van pra oito lugares. E em alguns finais de semana, ele programava uma viagem pra oito pessoas, tipo assim, vamos até Porto Ferreira comprar cerâmicas, vamos até Serra Negra comprar malhas. Era muito gostoso, fui em duas, era muito gostoso e saímos na sexta e voltávamos no domingo, porque não ia só fazer compras, a gente também parava num hotelzinho, na primeira vez nós parávamos num hotel fazenda, era muito gostoso. Mas o que sempre me perturbou essas pequenas viagens é que na ida, na volta ou às vezes até lá no refeitório, no restaurante do hotel tinha aquelas cantorias, sabe aquelas coisas que forçam, a barra, sabe pessoas que forçam ser felizes, forçam aquelas cantorias que atrapalham, sabe, eu gosto de coisa mais leve, eu gosto de, no caminho da estrada, eu gosto de olhar a paisagem, no máximo conversar com a pessoa que está do meu lado. sabe uma coisa mais amena, mas aquelas cantorias me deixavam num estado de nervos tão grande que quando chegava no hotel, eu ficava até preocupada que ia dormir no meu quarto, se era uma pessoa que ia, sabe, exageradamente criar uma situação que estava mega feliz. mas tive sorte das pessoas que eu dormi, então eu não faço mais pequenas viagens em excursão, eu eliminei isso da minha vida, a segunda coisa que eu eliminei, sabe o que é, vocês vão achar engraçado, mas uma fase da minha vida eu tive amigas com 10 anos abaixo da minha idade, eram colegas de trabalho que viraram amigas. E aí, o que que aconteceu? Eu virei uma psicóloga delas, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, elas me ligavam pedindo conselhos matrimoniais, conselhos com os filhos. Olha, você precisa tomar muito cuidado pra você ser essa amiga confiante, amiga confidente, porque qualquer coisinha que você der a sua opinião, eu acredito que a gente não deve dar opinião, a gente tem que levar essa amiga a pensar a solução do problema dela e não você trazer de bandeja a solução que você acha que é. Aí eu me cansei disso, sabe? Porque eu, em primeiro lugar, eu me sentia ousada, que muitas vezes elas saiam entre elas, iam em algum barzinho, iam tomar café e não me convidavam. Então, agora, pra amiga confidente, pra uma psicóloga, aí eu seria. Então, eu aboli isso, eliminei isso, fui cortando aos poucos, porque é uma coisa que você não consegue cortar assim rapidamente, entendeu? Você vai, não vai atendendo ligação, não vai respondendo WhatsApp, vai devagarinho. E, aos poucos, eu eliminei essa função de ser psicóloga das amigas. Eu tenho a sensação, principalmente depois que eu fiz 60 anos, que as pessoas subestimam muito o idoso. As pessoas têm, assim, uma imagem de que o idoso não é capaz de realizar certas coisas. Subestimam, viu? Sabe que eu eliminei, depois dos 60 anos, o medo. O medo da mudança, o medo de me arriscar numa reforma, o medo de transformar minha vida. Eu eliminei o medo. Muito pelo contrário. Eu acredito que, depois dos 60 anos, eu fiquei muito mais segura. Vocês não sabem, mas antes de eu comprar esse apartamento, choveram, choveram comentários do tipo Ah, mas você tem mais de 60 anos. Você tem 66 anos. Eu tinha 66 anos quando eu comprei aqui. Fica sossegada, vai viajar, vai passear. Pra que arrumar encrenca? Pra que mudar de apartamento? É o maior estresse. E você sabe que, quando chove, comentário, você dá até, opa, uma parada. Será que eu tô errada? E essas pessoas estão certas? Você tem que fazer o que você quer e o que você acredita que você é capaz. Eu eliminei esse medo, sabe? De entrar na onda, entrar na neura dessas pessoas medrosas. Pessoas, depois dos 60 anos, são capazes de muitas, inúmeras coisas. De fazer aplicação financeira, de mudar de apartamento, de viajar sozinha. Não tenha medo. Não tenha medo. Elimine o medo da sua vida. Outra coisa que eu eliminei também, foi o medo das coisas não saírem conforme você planejou. Eu diria uma coisa. De 100% de possibilidade de tudo que aquilo planejou der certo, eu acredito que é 50%. Os outros 50% vai, em algum momento, dar ruim. E você tem que estar preparada. Eu eliminei esse medo de achar que alguma coisa não vai dar certo. E como é que eu faço no meio do caminho? Olha, veja bem. Eu quero dar um exemplo bem prático. Eu me planejei pra todas as reforminhas aqui no apartamento. Por isso que eu tô indo bem devagarinho. Outro dia, uma seguidora falou, nossa, não vai acabar nunca essa cozinha. Ela tá um ano morando aí. Olha, ela já sabe que vai completar um ano que eu tô morando aqui. Mas é por essa razão, por essa razão que eu estou fazendo as coisas bem devagarinho. Porque tudo que você se planeja, acontece coisas. Por exemplo, agora, na reforma da cozinha, já teve dois extras que eu não contava. Dois extras. Já foi mais de 500 reais do que eu não tinha me planejado. Se fosse anos atrás, eu estaria bem desestabilizada. Eu estaria bem irritada. Mas como minha cabeça já tá feita, que é normal dar alguma zebra, é normal acontecerem coisas que você não espera. Então, tô de boa. Elimine essa tua expectativa de achar que você fez um plano pra uma reforma, pra compra do teu carro. E esse plano vai dar certo 100%. Elimine essa tua expectativa. A pior coisa que tem experiência própria é você ter exatamente isso. Expectativa frente o planejado. Não tem expectativa. Porque vai dar ruim. Por isso, quando você entra numa reforma, entra na compra de algum imóvel, compra de um carro, compra de um terreno, sempre tenha uns 20% a mais. Porque esses 20% vai te dar mobilidade, vai te dar segurança pro imprevisto. Eu aprendi e eliminei essa expectativa. Eu deixei essa por último, porque pra mim é a mais importante de todas. Essa me trouxe um diferencial na minha vida, na minha qualidade de vida, principalmente numa saúde mental. Sabe o que foi? Ter eliminado a pressa. A pressa pra tudo. Eu tinha pressa pra viver. Anos atrás, eu consumia tanto, porque sempre achava que eu ia morrer jovem. Não morri. Já vou partir pro 68. Eu tinha pressa de ser feliz. Eu tinha pressa de ter as coisas. Hoje eu me vendo nesse apartamento com tanta paciência pra fazer as coisas. Às vezes eu até me desconheço. Eu falo, Rosana, é você mesmo. Você mudou tanto assim. Porque quando você compra alguma coisa, principalmente um imóvel, você rapidamente já quer mobiliar, já quer reformar, já quer ver as coisas tudo de um ordem pra curtir. Mas hoje eu vejo que o processo de reforma, o processo de transformação da tua casa, ele é delicioso. Então hoje eu eliminei a pressa porque eu estou curtindo o processo. E quando você curte o processo, você nem percebe quanto tempo levou. Essa seguidora que eu comentei com vocês que me alertou. É verdade, a semana que vem vai fazer um ano que eu estou morando aqui. Nem eu tinha me dado conta, sabe? Você vai fazendo as coisas lentamente, te diminui a ansiedade, te diminui o estresse. Tenha uma certeza, eu vou concluir essa obra. Eu vou. Agora, o você curtir o processo é que faz toda a diferença. Nesse processo todo, você não fica estressada porque você está curtindo. Porque quando você tem pressa... Minha mãe dizia até um ditado, né? Quem tem muita pressa come cru, uma coisa assim, não é verdade? Eu já passei muito por isso no passado. Então, todo mundo fala, nossa, você tem quase 70 anos, você não queria estar com o apartamento todinho arrumado, tudo. Quando a gente tem quase 70 anos, a gente quer as coisas para ontem. Eu não estou assim. Eu não estou assim. Sinceramente, foi isso que me deu uma saúde mental. A não ter mais pressa. Tudo tem o seu tempo. E no seu tempo, você vai conquistar todas as coisas. Curta o processo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E aí